Você chegou E despertou o meu desejo, baby Saí de mim, perdi o chão, enlouqueci Me controlei, pensei e nem me atrevi E quase ponho tudo a perder Se vai rolar, só o tempo pode dizer No meu pensamento, só da você Difícil é controlar a paixão Dentro do meu coração Já não dá mais pra aguentar Difícil não olhar pra você Sem querer te dizer o quanto eu posso te amar Só falta agora eu te confessar Que eu te amo, baby Que eu te adoro Você foi Deixou vazio o meu peito, baby Corri atrás, tarde demais pra te impedir Me descontrolei, mas aprendi Já não deixo nada pra depois Se você voltar Se você voltar, te juro, vou te dizer No meu pensamento No meu pensamento, só da você Difícil é controlar a paixão Dentro do meu coração Dentro do meu coração Já não dá mais pra aguentar Difícil não olhar pra aguentar Sem querer te dizer O quanto eu posso te amar Difícil não olhar pra você Sem querer te dizer O quanto eu posso te amar Só falta agora eu te confessar Só falta agora eu te confessar Que eu te amo, baby Que eu te adoro Que eu te amo, baby Que eu te adoro Que eu te adoro cui eu te adoro Obrigada Vocêも te adoro Obrigado.